Bom, eu vim aqui dizer-vos que já tivemos notícias sobre a Gabriela e a Dona Constância. E encontraram-nos. Em Santa Bárbara, tudo vai mudar. Diga ao David que eu tive que ir embora e que eu lhe prometo que vou encontrar a mãe dele. Prepare-se para o que aí vem. É com isso que se comprou os sonhos. E os pesadelos também. Santa Bárbara, segunda-feira, na TVI.